Não descobriu ainda o desfalto. Pode até cair mal no seu estômago. Pode até nem lhes fazer bem. Coisa nenhuma. A minha querida nunca percorou ninguém. Não nós te entendemos? Esse pôde, por que a senhora pula para economizar? Ele é um homem de fome. Depois de dois, ele põe tudo sozinho. Chega. Vai embora. Maurício, você é meu. É uma conversa particular. Que bom. Mestre do lado do meu. Que bom. Que bom. Vou deixar o que ele faz aqui. Eu vou acreditando já que é né, tudo bem? É né, tudo bem? Eu posso falar brindinho com Adriano? Tudo bem. Eu entendi. Tá, tá bem então. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau. É... ... ... ... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Entendeu? Oi. Comendo maçã. Tô gravando ele com o celular aqui pra você ver. Sabe? Hã? Eu pensei que você talvez pudesse ir. Não. Eu tô só gravando ele. Vem cá doando maçã e tá comendo maçã de teorinha. Eu acho que tu tem muita. Eu acho que tu tem muita. A hora que tu chegar, tu vai ver a gravação no meu celular. Tô gravando. Cada vez crescendo mais. Que os lucros de menino. Tô gravando. Eu tô gravando. Eu tô gravando. Eu não gostaria de confiar de ninguém. Mas eu pensei que você, que você chama aquele modelo. Tô gravando. Tô gravando. E não vai comer, não vai comer. E não vai comer. O que eu vou dizer de vocês? Pode ser só de si. Mas assim, não vai comer. Já está aqui, não vai comer. Viva o meu filho. Desculpe esse estúdio, me ama alguma coisa. Não sei se sinto. Não sei se sinto. Eu tenho que ir. Desculpe esse estúdio.